Vocês falaram que são seis músicas autorais, né? Ah, seis são autorais, né? Que maneiro, né? E por que vocês decidiram fazer autoral o trampo, assim? Eu falo isso até pra respaldar a pergunta, porque, primeiro, eu acho maneiro, né? Porque não é fácil um grupo chegar com trabalho autoral, né? A gente vê um caminho muito de regravação, que também não tem nada errado, mas assim, o grupo tem a coragem de, pô, vamos com trabalho autoral, né? No começo da carreira, né? É difícil, né? Então, de quem foi a ideia? Como é que surgiu? Pô, vamos no autoral mesmo? Como é que foi essa decisão, assim? A gente debateu bastante entre nós, né? Sim, porque a gente já tinha outros pensamentos de, que nem, todo mundo já trabalhou com grupos aqui, né? No caso, e a gente já tinha seguido essa linha, tipo, de gravar coisas de compositores que já estão aí, né? No caso, mas a gente sempre teve vontade de gravar alguma coisa nossa, a gente colocar a mão, sabe? De ter a nossa própria identidade. Você teve um trampo, inclusive, produzido pelo Pezinho, né? Isso, é, eu tive um grupo que o Pezinho produziu tudo, super bacana, legal. Aí, quando a gente se juntou, se reuniu, conversou sobre isso, e ele, mano, não é porque tá do meu lado não, mas é um compositor, dispensa comentário. É, assim, a gente pensou bastante, pô, vamos receber coisas, vamos ouvir coisas dos outros e tal, porque o primeiro objetivo é que, assim, a gente tem que ter qualidade. Independente de quem for, né? A gente tem que focar na qualidade. Às vezes, a gente sabe, entra música porque é de alguém, e não era essa a ideia. A gente queria que entrasse realmente qualidade. E aí, antes da gente parar pra receber coisas de outras pessoas e tal, a gente falou, mano, mas o que a gente tem aqui em casa? Vamos dar uma ouvidinha? Vamos dar uma olhadinha. Aí, sei lá, pegamos ali umas 15 músicas, e das 15 a gente falou, mano, mas dessas aqui já tem coisas legais, tá ligado? Aí, ficamos num processo ali de 10, corta, 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 no final entraram 6 faixas, mas tem uma também que é um pouco rir de partido alto, que são duas músicas numa só, numa faixa só. Então, são 7 músicas, né, em 6 faixas. Maneiro, cara, isso. E é legal isso aí que você falou, do próprio grupo, ter o compositor, né, os compositores, assim, o Mauro Júnior falou isso aqui, né? Ele veio e falou, pô, Leandro, é importante ter compositor dentro do grupo, porque aí consegue transparecer a personalidade do grupo mesmo, né? Se cria uma personalidade, até nas letras, né? Uma cara, né? Uma cara. E o Revelação é a prova disso, né? Porque o Revelação, pô, a discografia do Revelação tem muito ali da caneta do Mauro, do Xande, né? Do Elinho do Salgueiro, que diretamente é quase que do grupo também, né? Que não se perdeu depois da saída do Xande, né? Essa identidade, ela continua ali, ela continua ali. E isso é, a gente, sei lá, a gente pode falar de sensação, de arte popular, por exemplo, que tinham várias caras até dentro do mesmo grupo, mas você sabia que era a cara do grupo, aquela cara de composição, né? Uma identidade que não... Você ouvia, você falava, não, isso aí é arte popular, isso aí é terra. E hoje em dia, eu acho que o mais difícil, até pela experiência que a gente tem de trabalhar com os grupos, gravando e tudo mais, o mais difícil é o grupo ter personalidade própria, sabe? Porque a gente vê muito grupo, e também assim, acho que o tempo vai dando isso pro grupo também, né? Mas no começo é aquela coisa, sem querer o cara vai se inspirando em muita gente, acaba não tendo a própria personalidade, né? E geralmente quem pensa fora da caixa, que tenta seguir um caminho diferente, que a pessoa para e fala, poxa, tem alguma coisa aí, né? Legal, hein? Chama atenção, né? Chama atenção, o que é diferente chama atenção, né? Sim, esses grupos que vocês falaram, pô, arte popular, pô, mais personalidade com arte popular, é, pô, os caras vieram com uma cara... E foram ousados, né? Porque na época era outra parada, eles vieram com a cara deles, molejo, né? Olha esses grupos como tem personalidade, molejo, arte popular, sensação, né? São grupos que... Mesmo o SPC, Raça Negra, Negritude Júnior, são coisas totalmente diferentes de todos os outros. Eram muitos grupos, mas cada um com uma cara muito forte, né? Você fala de característica de composição, pô, Salgadinho, Catinguele, é um negócio impressionante. Eles têm uma vertente que é deles e só deles, assim, não tem jeito. Você ouve, você fala, não, mas essa música, será que é do Salgadinho? Mesmo com o outro cantando, você vai ver, é, você fala, caraca, nem sabia. E tem que valorizar esses caras mesmo, né, velho? Porque é isso que a gente falou, né? Hoje em dia, a gente consegue olhar pra trás e ver a história que esses caras fizeram, né, velho? É. E vocês estão bebendo dessa fonte até agora, né? O que a gente toca de pagode 90 é brincadeira, a gente gosta muito, gosta muito. A gente faz, inclusive, uma festa do pessoal da página... Pagode 90. Pagode 90. Eles fazem uma festa chamada Amigos do Pagode 90, que é sensacional lá em São Paulo. E a gente toca lá já faz, o que, uns dois, três anos? Um show.